E olha, segundo o último levantamento do mapa, os 100 municípios mais ricos do país tem o agronegócio como carro-chefe. A pesquisa foi analisada a partir das informações do IBGE. Em Goiás, Rio Verde ocupa o quarto lugar. Já Thaí, o oitavo, e Cristalina ficou em décimo primeiro. Vocês veem aí a renda per capita dos municípios brasileiros, onde o setor agropecuário é forte, a renda per capita é muito maior. Hoje, no cenário do estado de Goiás, nós temos vários municípios que se destacam hoje na distribuição de riqueza no Brasil. E são todos eles oriundos do setor agropecuário. E é claro que nós nos orgulhamos disso, mas nós queremos também que outros setores possam avançar e ter as tecnologias hoje que nós adotamos no nosso setor. Os dados são da Safra 22-23. Os critérios de seleção levaram em conta a extensão da área de cultivo, produtividade e renda. O município de Sorriso, no Mato Grosso, é o primeiro colocado no ranking. O município de Sorriso, no Mato Grosso, é o primeiro colocado no ranking. O município de Sorriso, é o primeiro colocado no ranking. O município de Sorriso, é o primeiro colocado no ranking.